Olá, estamos de volta com o Opinião Regional e no programa de hoje estou recebendo o doutor Gustavo Machado, que é fisioterapeuta com especialização em quiropraxia. Eu acertei? Eu sou especialista em anatomia humana e eu sou quiropraxista. O que é o quiropraxista? É aquela pessoa, aquele profissional que ele tem um curso de aperfeiçoamento em quiropraxia. Existe a especialização em quiropraxia e existem os cursos de aperfeiçoamento em quiropraxia. A pós-graduação é 500 horas, o curso de aperfeiçoamento são 120 horas. Entendeu? Mas não foge a essência do negócio. Seria a ciência de acertar a coluna da pessoa? Isso. A quiropraxia é uma técnica de terapia manipulativa, né? Que ela, na verdade, o nome quer dizer quirodedos. Praxia é prática. Então, prática com as mãos, com os dedos, né? Ela surgiu na década, há muitos anos atrás, antes de Cristo, com os egípcios. E foi aperfeiçoada no decorrer dos anos, no século 18, mais ou menos, por James Palmer. Entendeu? Nos Estados Unidos. Então, o que ela resume? É um alinhamento do corpo. É você ajustar as articulações do corpo humano. Certo? Às vezes, baseia muito em coluna. A quiropraxia é boa pra coluna? É. O carro-chefe dela é a coluna. O que a gente sente mais é a coluna, né? Isso. Mas as articulações, as extremidades, entendeu? São manipulativas também. Então, existe a quiropraxia de membros superiores, membros inferiores e crânio sacral. Então, por exemplo, um jogador de futebol torcer o pé, você pode usar a prática de quiropraxia, pra você ajustar os ossos do pé. O pé tem 27 ossos, né? Então, ele torna um trauma numa partida de futebol. Provavelmente, algum ossinho daquele se desarticula. Sai do lugar. E ele vai andando, vai andando, vai causando as dores, né? Então, sempre existe a forma de você fazer essa... Manipular, voltar a articulação. Isso. Pra que a biomecânica do corpo volte à sua função normal. Então, seria acertar, equilibrar o corpo todo. Isso. Ajuste articular. Entendeu? E o carro-chefe é a coluna, né? Porque a coluna, por exemplo, são 33 ossos. E elas, de dentro dele, saem todas as terminações nervosas por corpo. Então, às vezes, por exemplo, a segunda vértebra pode estar rodada e você tem uma dor na L5, na última vértebra lombar. Eu ajusto a sua S2, sua segunda vértebra cervical e a sua dor lombar acaba. Porque... É um conjunto. É um eixo. Chegou uma no lugar, a outra chega, sozinha. Isso. O corpo, ele vai se... Adequando. Adequando. Se organizando. Entendeu? Doutor Gustavo, dizem que quem passou dos 40 anos tem dor de coluna. Atualmente, até antes, né? Dizem que quem não passou dos 40 anos e não tem dor de coluna é porque morreu aos 40. Não, não necessariamente. Entendeu? Mas geralmente... É, é, é. É uma porcentagem muito alta hoje de dor lombar na faixa etária de 35 a 65 anos. Então, é uma faixa muito grande, né? É, nossa... Então, isso é da minha experiência de 23 anos de formado, né? Já atendi desde pessoas de 30 anos até de 60 anos, 65, com dor lombar. Eu tenho 52, eu imagino que quem tem na minha idade, de vez em quando, acorda com dor, né? Sim. Principalmente por causa das más posturas, né, Manuel? Porque o maior carro-chefe aí de qualquer desarranjo, qualquer afecção, é a postura, né? É o trabalho ainda adequado, a força extrema que o corpo humano não foi feito pra fazer, né? Isso vão dando complicações e vão dando lesões no corpo no sistema musculoesquelético. Quando se chega na faixa aí dos 40, então, 35, 40, 50, 65, isso aí foi desgaste ósseo ao longo da vida ou é porque a musculatura, ela já não suporta mais o peso da coluna? Existe o desgaste natural e existe os desequilíbrios de cadeias musculares, né? Que nós temos músculos anteriores, músculos posteriores. E esses músculos têm que ter forças adequadas para que possamos ficar em postura erétil, né? Doutor Gustavo... Então, esse desequilíbrio muscular faça com que as articulações sofram. Por quê? O músculo, ele é o protetor da articulação. Se você tem um músculo fraco, um músculo sedentário, né? Sem praticar exercício físico. Sem praticar uma atividade física, que seja caminhada, natação, pilates, bicicleta, corrida, entendeu? Qualquer atividade que mexa o seu corpo, que tire o seu corpo da inércia. E isso é custo-benefício 100%. Eu falo muito. Se todas as pessoas fizessem a cartilha que eu passo, quando eles estão com problema, desde quando 10 anos, 15 anos, eu teria que ter outra profissão. Eu ia ser pizzaiolo, outra coisa. Porque as pessoas não iriam procurar. Porque se você fizer atividade preventiva, entendeu? Você terá uma vida saudável. Repara gato e cachorro. Toda vez que eles levantam... Eles alongam, né? Eles esticam, eles espreguiçam, eles encaixam os ossos. Seria o alongamento que a gente deveria fazer? Isso. Que a gente deveria fazer durante o dia, de acordo com a sua profissão, de acordo com a sua execução de função, entendeu? Eu penso, às vezes, obviamente, grotescamente, que a coluna é como uma antena da Rádio Caratinga, lá no alto da Pedreira Itaúna. A antena está em pé, mas tem cabo de aço que dá sustentação e equilibra essa antena. Isso. Esse é o papel do músculo? Não. Na verdade, a coluna é um esqueleto que chama axial. Porque ele é vertical, entendeu? E ele tem as suas formas, as suas curvaturas fisiológicas. Anatômicas. Isso. Que é a cifose e a lordose. Entendeu? Lordose do pescoço, lordose da lombar. E a cifose do tórax e a cifose do sacro. Se você observar na sua coluna, ela é um S. É o formato de um S. Você pega o esqueleto e vai ver que ela é um S. E existe o esqueleto apendicular, que seria os cabos, que são os braços e as pernas. Certo? E a coluna tem todo o seu grupo muscular que faça a coluna vertebral ficar na sua posição fisiológica anatômica. Dando o equilíbrio a ela. Dando o equilíbrio. Entendeu? Com essa fraqueza, que são as cadeias musculares descompensadas, as pessoas aumentam o quê? As curvaturas anatômicas. Então, a pessoa que tem a cabeça muito projetada, ela tem um aumento da lordose. Entendeu? Cervical. Cervical. Mas pode ser consequência da cifose torácica. Eu joguei o ombro, o pescoço vai fazer assim para dar equilíbrio. Entendeu? Então, essas alterações posturais que vão causando as dores que as pessoas vão comunicando, vão apresentando para a gente. Entendeu? Doutor Luiz Gustavo Machado é o convidado do Opinião. Nós voltamos em instantes. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brilta. Tem brilta. Tem pó de prelda. Tem pó de pedra. Tem prelda grande para construção. Tem pedra. Lá também tem tudo isso entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr para lá é agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321 3870. União Premoldados. Sua casa da base é o acabamento. Das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados. Materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados. Parceirão na construção para toda a região. União Premoldados. BR-116-4635. Caratinga. Telefone 3321-3908. Telefone 33. Plane 34. alth Geez��서pul biblioteca. ? Caratinga. Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros. Há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros. Com você em todos os momentos. Dr. Luiz Gustavo Machado é o convidado do Opinião Regional de hoje. Ele é fisioterapeuta. Dr. Luiz Gustavo, dizem que o exercício do idoso é a musculação. Isso, musculação terapêutica. Existe diferença de musculação, que você vai ganhar potência e hipertrofia. E a musculação, que é o som fisiculturista. O crossfit, que é uma técnica que foi criada nos Estados Unidos, de fortalecimento e mobilidade articular. Só que tem que ter cuidado para fazer, porque nem todo indivíduo, nem todo esqueleto, ele foi preparado para fazer esse crossfit. Entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado com a musculação, porque eu atendo muitas pessoas que estão com dor lombar por causa da musculação. Por quê? Ela já tem algum desequilíbrio articular e muscular. Então, você tem que preparar o músculo de dentro para fora. Você tem que começar com movimentos de resistência, depois de fortalecimento, associada a potência, até a explosão muscular. Quer dizer, um cidadão que entra em uma musculação hoje, o ideal, e já passou o tipo dos 40, o ideal dele é pegar pouco peso. E mais repetição. E depois, modificando isso e fazendo o equilíbrio dessas duas forças, né? Que seria a intensidade, a frequência com o peso. O idoso, 70 anos, 80 anos, ele também pode praticar essa musculação? Sim, com leves pesos, respeitando seu limite articular, mas hoje em dia, se usa muito as faixas elásticas, né? São aquelas gomas que já tem, você pode ver qualquer programa, televisão, elas são de cores diferentes, porque elas têm resistência diferente. Então, com o idoso, você pode trabalhar os terabandes, né? Que são as faixas elásticas, as bolas de compressão, que aí ele vai fazendo o fortalecimento. Porque dizem que mais tarde, as pernas pesam muito na vida do homem. Isso, porque, o que acontece? A gente, com o envelhecimento, existe uma doença que é pouca discutida, mas assim, já existe há muito tempo. Nos Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Suíça, Alemanha, eles já discutem isso há muito tempo. Que se chama sarcopenia, que é a diminuição de números de unidade de sarcombro que faz a contração muscular. Então, igual existe a osteoporose, a osteopenia, o músculo também, ele se adoece e ele fica com sarcopenia, que é a diminuição... Da potência dele. Não, da própria unidade de sarcombro, né? Eles vão morrendo, igual neurônio. Então, como prevenir isso? Com exercício físico, com musculação, terapeuta, pilates, natação. E quando começa? No homem, é com 55 anos. Na mulher, com 40. Menopausa, 45 até 50, já começa a ter a sarcopenia. Então, por isso que os idosos, né? Vai levantar aquela dificuldade, além do osso estar pesado, porque ele... A explosão muscular não existe mais para fazer ele levantar. E a gente vai envelhecendo, nosso osso vai ficando mais... Frágil. Frágil, mas mais pesado. Porque a musculatura não responde para levantar o peso do osso. Isso. Porque é ela que faz o osso movimentar, né? O músculo que faz o osso movimentar. Então, isso acontece. Aí você tem que estar sempre fazendo. E logo as reposições de enzimáticas, né? Para músculo, suplementos, magnésio, selênio, essas coisas que a gente tem que repor que o nosso corpo começa a um certo prazo parar, né? De ter o equilíbrio, né? Isso pode ser reposto através de alimentação ou utilizando... Ah, você pode usar alimentação, mas você pode usar os suplementos manipulados, né? Aí de acordo com prescrição médica, né? Nutricional, nutrólogo, médico endocrinologista. Entendeu? Então, são essas pessoas que têm a capacidade, né? De estar te auxiliando isso. O que as pessoas reclamam mais? Da dor na coluna, dor na perna? É, dor lombar, né? Dor lombar. A cada dez pacientes que me ligam, oito são dor lombares. Tem um amiguinho também que ele prejudica muito, chamado tal do ciático. Isso. A dor do ciático, ela desce para a perna, ela... Isso. Aí tem várias causas que podem inflamar o nervo ciático, né? Causar a dor no nervo ciático. A hernia de disco, entendeu? A sino do piriforme, que é um músculo em formato de pera, que nós temos aqui no bumbum, que ele pode contraturar e pinçar o nervo ciático, e aí a dor radia. Entendeu? Rotação pélvica, né? A bacia roda, o forame, o buraco onde o nervo passa, ele é mudado de posição, pinço nervo e ciatalgia. E o nervo é nobre, ele não gosta de ser encostado. É, ele é uma estrutura anatômica, ele tem que ser livre para ele poder liberar os seus estímulos, né? Os seus impulsos. Uma pequena encostadinha de nada que a coluna saiu do lugar ali. Ah, dá, é. Aí ela divide, né? É neuropraxia, axônitimese e neurotimese, né? A neuropraxia é só o pinçamento, vai lá, belisca. Entendeu? Axônitimese, belisca e aperta. Aí o nervo fica lá amassado. Aí o cidadão deve gemer. E a neurotimese é quando o nervo parte, né? Em caso, por exemplo, fratura de ombro, a pessoa cai com o osso exposto. E corta o nervo. Aí corta o nervo, corta a artéria, entendeu? Então, assim. Aí a ciatalgia, a lombociatalgia, né? Eu pego muito diagnóstico, na verdade, diagnóstico sintomatológico, né? Não é diagnóstico clínico. É lombociatalgia. Esse é um diagnóstico simatológico. É o que a pessoa está sentindo. Dor na lombada e o nervo ciático. Agora, o que está causando? Uma escoliose, uma lordose, uma hernia de disco, um síndrome do piriforme. Então, entendeu? E tudo isso promovido por má postura. Eu até brinco, falo, ó, meu maior amigo se chama sofá. Porque o sofá é o imóvel que mais altera a postura humana. Quer dizer, o sofá, quando você fala, obviamente, é uma brincadeira para dizer que... É porque as pessoas usam o sofá errado. Não é o sofá dele, não tem culpa não, tá? Porque o sofá foi feito para sentar. Só que as pessoas usam o sofá para espojar, para deitar. E não foi feito para isso. E a coluna ganha, nessa hora, uma postura errada. Isso, é igual eu explico muito. É um exemplo grotesco, mas clássico. Você deita lá no sofá. Aí começa para cá, começa para lá. Vai e pega no sono. É a mesma coisa de você pegar um pano de chão molhado, você torcer ele e colocar ele lá no canto do tanque. Aí você ficou lá três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas, dormiu oito horas. Quando você acordar no outro dia, como é que esse pano estará? Fica duro, né? Para desenrolar. Rígido, retorcido e seco. Então é o que a gente promove na nossa coluna. Principalmente dormindo de barriga para baixo. É outro crime para a coluna vertebral e para todo o esqueleto. Você dormir de bruxo faz mal. Faz mal para a coluna e, consequentemente, para as outras estruturas do corpo. Entendeu? Então quer dizer que dormir de bruxo... Nunca. Entendeu? É uma maneira de preservar a boa saúde. E mais de 80% da população dorme de bruxo. Ok. Doutor Luiz Gustavo é o convidado do Opinião. Voltamos em instantes. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brilta. Tem brilta. Tem pó de prelda. Tem pó de pedra. Tem prelda grande para a construção. Tem pedra. Lá também tem tudo isso. Entrega rápido. Entrega rápido. Ha! Então vou correr para lá agora. Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. União Premoldados. Sua casa da base ao acabamento. Das colunas ao telhado. O melhor preço. União Premoldados. Materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados. Parseirão na construção para toda a região. União Premoldados. BR-116-4635. Caratinga. Telefone 3321-3908. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros. Há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros. Com você, em todos os momentos. Doutor Luiz Gustavo, fisioterapeuta e quiropaxista, é o convidado do Opinião Regional de hoje. Doutor Luiz Gustavo, lá no início do programa, você falou a respeito de postura e os cuidados que se deve ter. Eu imagino que nesse período que nós estamos vivendo, período pandêmico, nós estamos mais parados em casa, as pessoas ficam com receio de sair para fazer uma caminhada, as pessoas ficam com receio de evitar aglomeração e ir à academia. Muitas pessoas estão com muita fobia, né? É, tem isso também. Só a própria fobia, o medo, já trava a musculatura toda. E fora a consequência de todos os sistemas, alteração, tanto financeira, política, tudo. Então, assim, peguei vários pacientes com tensão muscular. E aí a tensão muscular vai rodando. Ansiedade e estresse. Estresse. E vai desestruturando o esqueleto, né? Doenças psicossomáticas podem prejudicar a musculatura, o esqueleto da gente? Sim, então existe uma patologia... Depressão, ansiedade... Existe uma doença clássica que é a fibromialgia, né? Atinge mais as mulheres, mas é uma patologia que isso, é psicosomática. E é seríssima, né? E os músculos vão... Eu peguei paciente que ela não mexia. Tinha deficiência neurológica nenhuma, cérebro normal, tudo normal, ele é cefalograma normal, coração normal, mas inerte, não mexia na cama. Pelo estresse, pela... Aí os músculos travam, né? Então, nessa pandemia, atingi muitas pessoas assim e as más posturas. A pessoa maior tempo deitada, maior tempo recostada, entendeu? Aí parou com a atividade física, porque atividade física você demora tanto. É um sacrifício para você ganhar resistência muscular, potência muscular, condicionamento físico, entendeu? Quando você faz muito exercício, seu corpo começa a acostumar com a exaustão. Ele tem uns limiares de exaustão. Chega um ponto que você não cansa mais. O atleta de alta potência, de alta performance, chega um ponto que ele não cansa mais. Entendeu? Ele cansa? Cansa quando ele tem que fazer o extremo do extremo que ele já faz. E isso é conseguido com passos, né? Com um treinamento. Então, assim, até eu, por exemplo, que parei um pouco na pandemia, quando voltei, você volta mais rígido, você volta com mais preguiça. A musculatura demora a responder aquilo que está na memória, entendeu? E aquela pessoa que já não faz nada, né? Hoje já é considerado no mundo que sedentarismo é uma doença. Então, quem já é sedentário, mais sedentário ficou, porque nem de casa saía para ir no supermercado, para ir no banco, né? Aí aumentou o aplicativo, essas coisas. E, consequentemente, as afecções, tendinite, bursite, torcicolo, entendeu? Dor lombar por rotação pélvica, por ficar deitado errado, sentado errado. Aí não tem o que fazer em casa, vai mexer alguma coisa, vai arrastar um guarda-roupa e nunca fez isso na vida. O quadril rodou. Aí pronto. Entendeu? E os idosos que faziam atividade para se controlar, o sistema cardiovascular, tudo, diabetes, as coisas, pararam de fazer. Consequentemente, a falta da atividade física foi dando também problemas. Doutor, tecnologia trouxe muita coisa boa, né? Muitas inovações, muitas... as redes sociais, enfim, essas coisas todas. Então, hoje a gente vê todo mundo assim, ó. Isso não altera... Ah, é muito caso, né? De dor cervical e patologias, hérnia de dia cervical por excesso de celular, né? Que existe... quando você... a cada... eu não memorizei, mas existe a cada tanto tempo, o peso sobre a sua cabeça, ela aumenta, né? A cabeça pesa bem, né? Pesa. 5 quilos, né? É, mais ou menos, em média, né? Depende do peso corpóreo, né? Ela representa 20% do peso do corpo. É muito peso. Entendeu? Pra um pescoço só segurar, né? É. Então é preciso... Na verdade, 20% é na criança, 5% no adulto, né? Então você, se é 80 quilos, 5% de 80 é 4 quilos. Entendeu? Então assim, você... Você pegar bem isso aí, é muita coisa. Aí você vai fazendo, o peso vai agindo, a musculatura vai estressando, a articulação vai sendo comprimida. Entendeu? E fora os movimentos inadequados, né? Aí vai gaveta, celular, computador... E o computador também, eu acho que é um dos grandes criadores de doenças, né? A gente viu o alerta chegando aí, coisas... E a postura sentada, né, Emmanuel? A postura sentada é uma das posturas que mais machuca o esqueleto axial, a coluna, né? O ideal é ficar em pé. Entendeu? Não, não em pé. Mas assim, se você ficar muitas horas sentado, é muita compressão. O ideal é que a cada 50 minutos você levanta, espreguiça, beba uma água, faça uma coisa diferente. Você voltar para aquela atividade, aquela função sul que é de trabalhar sentado. Ok, pessoal que trabalha em banco, repartição pública. Isso, é, caixa de supermercado, essas coisas. De tanto, de 50 em 50 minutos, de ideal, levantar... Isso, é, promotor de justiça, juiz que fica lendo o processo horas e horas, entendeu? Computador na cadeira. Então, tem que quebrar essa rotina a cada 55 minutos. E alguns artefatos que você usa, rolinho atrás, entendeu? O ouro que faz com a própria toalha. Para poder melhorar a lordose, entendeu? Então, essas coisas, se você fizer, você consegue manter uma coluna saudável, né? E as outras estruturas do corpo humano. Rapaz, você falou que a quiropraxia veio lá do Egito, antigo. É, antes de Cristo. Eu imaginei que era oriental, imaginei que fosse, que viesse da China ou do Japão. Não, não. Ela, assim, dali ela surgiu, subiu para a Europa. Aí, onde ela também surgiu, aí está mesclado com a osteopatia, que são diferentes, ações diferentes, entendeu? Aí, depois, existe um programa só para falar a diferença de uma para a outra, entendeu? A quiropraxia, existe o protocolo de estalar. A osteopatia, não. Não existe estalo. Entendeu? Existem mobilizações que você pede o paciente para fazer ou você termina para o paciente. A quiropraxia, você já faz a movimentação e você já ajusta com o peso do corpo do paciente. Então, são ações, são ciências diferentes. Entendeu? Aí, pum, Estados Unidos. Aí, Estados Unidos foi, e aí foi mexer modificando, 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 e hoje é essa técnica, essa ciência maravilhosa que eu trabalho com ela tem mais ou menos uns seis a sete anos. Tira a dor sem remédio. Tira a dor sem remédio. Entendeu? Eu até peço ao paciente quando eu vou fazer, para ele não tomar o remédio naquele dia. Entendeu? Para eu saber a quantificação da melhora, né? Porque, às vezes, você vai fazer a técnica. Manipula um paciente. Mas ele está sem dor por causa do remédio. Na ontem eu estava morrendo de dor, mas aí eu tenho meu remédio, hoje eu não estou com dor nenhuma. Entendeu? O remédio, ele não corta, ele mascara essa dor. Na verdade, o remédio é importante? É, por quê? Porque quando você, há uns arranjos, uns ajustes, você estressou a articulação. Você torceu ela, então vai gerar o quê? O processo inflamatório, né? Dor, aumento de calor, inchaço. O remédio foi feito para eliminar essa ação. Sendo que a nossa ciência, se você manipula, o corpo vai auto curar. Só que a pessoa, às vezes, já machucou tanto. Aquilo está tão machucado, tanta crise, que você precisa usar o remédio. Aí você vai na linha, homeopática ou oleopática. Entendeu? Às vezes precisa realmente do remédio. Procurar um ortopedista nessa hora ou o quiloproxista pode receitar? Não, não. Quem receita medicamento... É o médico. Até hoje, meus 24 anos, eu respeito muito isso. É o médico. Eles estudaram bastante. Existe muito curso que as outras profissões estão fazendo. terapia de vitamina, cromoterapia, remédio homeopático. Alguns conselhos permitem e respaldam o profissional para ir lá fazer o curso. Só que, assim, eu não misturo. Entendeu? Vai dar macaco no seu galho. Uhum. Entendeu? E sem o remédio, se puder, é melhor, né? Porque todo remédio, ele vai ter... Eles têm os efeitos colaterais. O anti-inflamatório é um dos maiores medicamentos que altera sistema renal, sistema cardíaco. A pessoa fica bem comprometida no futuro, com o excesso anti-inflamatório, né? Tandriláctris, tramadol, e aí vai. Então, assim, se puder fazer exercício, alongamento, eu falo. Então, o esqueleto, o sistema músculo-esquelético, o remédio se chama exercício físico. Entendeu? Bem orientado, com o profissional adequado. E fazer aquele esporte que você mais gosta. Entendeu? Eu, por exemplo, utilizei três esportes que eu mais gosto. Faço os três. Eu nado, pedra e corro. Entendeu? Isso me faz bem. Eu só consigo trabalhar se eu fizer uma atividade física. Hoje, por exemplo, eu não fiz porque eu vim pra cá. Mas vou sair daqui e vou pedalar 30 quilômetros. Entendeu? Pra o meu dia fluir melhor. Então, eu não consigo trabalhar sem fazer atividade física. E isso é muito importante. Porque tem uma ligação diretamente com o cérebro? Sim, libera substâncias, né? Serotonina, genuinas, né? As substâncias do prazer, né? Ah, mas se eu comer um chocolate também, vai me dar. Mas beleza, mas e aí? Não, vai te dar endorfina, mas não vai melhorar a sua coluna, não vai te fortalecer, não vai te preparar pra ter uma vida. Não vai te dar uma qualidade de vida pro futuro, né? Eu acho que a gente tem que envelhecer com qualidade, né? O que é que adianta você trabalhar a vida inteira, você ter lá 15 zeros na sua conta, mas você não consegue nem mexer no celular pra você mobilizar os seus 15 zeros que você tem na conta. Dizem que o Dalai Lama fala que o homem ocidental, dizem não, o Dalai Lama fala isso, que o homem ocidental, ele passa uma vida inteira ganhando dinheiro e perdendo saúde. Isso. E depois ele passa o restante da vida gastando dinheiro pra recuperar a saúde que perdeu. Isso aí. O ideal é o equilíbrio, né? Com certeza, toda essa vida tem que ter um pouco de equilíbrio. Doutor Gustavo, pra quem tá em casa e quer o seu contato. Meu contato é 999-613818. Eu só atendo a domicílio, né? Foi uma linha de atendimento que eu escolhi. Eu não tenho consultório. Eu vou até a casa do cliente, porque aí eu atendo ele com mais qualidade, com mais paciência, com mais tranquilidade. Dentro da casa dele. Dentro da casa, dando conforto. Pra que o cidadão também não precise deslocar com dores, né? Isso, às vezes a minha ida favorece muito isso. Mas eu sempre ressalto. Eu terminei meu trabalho, eu já oriento a procurar um professor de educação física, procurar um yoga, procurar alguma atividade, um pilates, para que aquilo não aconteça novamente. Entendeu? Ok. Doutor, muito grato pela sua presença aqui conosco. Eu queria te agradecer o convite, né? Fico muito feliz por vir cá falar um pouquinho pra você e a gente trocar essas ideias, é importante. Gratidão. Nós estaremos de volta trazendo mais uma opinião. Até o próximo programa. E até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto